Olá amigos do canal Milk TV, seja bem-vindo à terceira temporada do Dicas do Cajal. E essa temporada vai ser dedicada inteira a esse equipamento que revolucionou o audiovisual mundial, o drone. Aqui no Dicas do Cajal, a gente prioriza as produções de baixo custo e criatividade. A gente já ensinou vocês a produzir alguns equipamentos, já ensinamos algumas dicas sobre a GoPro e agora a gente quer falar sobre a sensação do momento, que são as filmagens aéreas. Antigamente, se você quisesse fazer filmagens aéreas, você precisaria alugar um helicóptero, um avião ou alguma coisa que é muito caro e difícil de se encontrar. Ou até mesmo usar a criatividade e pendurar uma GoPro ou uma câmera numa pipa, sair voando e fazer. A marca líder de mercado, a DJI, popularizou o drone lançando o Phantom 1, que é um aparelho que já vem com vários dispositivos de segurança embutidos, como o GPS e uma função muito interessante que possibilita que ele retorne ao local de onde ele decolou, caso ele perca o sinal do rádio. Nós, aqui na produtora Milk TV, possuímos as três versões da DJI. Nós temos o Phantom 1, que é aquele ali que está no cantinho, que a gente usa para treino enquanto a gente não está em produção. A gente vive praticando, para não perder a firmeza nos dedos aqui. A gente também tem o Phantom 2, equipado com uma GoPro 4 e o Gimbal, que possibilita a estabilização das imagens. E o principal lançamento do mercado, que é o Spyro 1, da DJI também. Essa belezinha aqui, ó. Ele já vem com tudo incluso, inclusive a câmera que grava em 4K, dois rádios para você poder controlar um, o drone, e o outro a câmera, e um sistema de segurança impressionante, de estabilização, que a imagem fica redondinha, não tem problema nenhum. Em 2009, quando eu comprei o meu primeiro drone, ainda não existiam esses sistemas de segurança, como GPS, função de voltar de onde ele tinha decolado. Então, um belo dia, eu estava em São Paulo gravando, e aconteceu um pequeno acidente com o drone. Do qual, o meu drone não saiu ileso. Como vocês podem ver, ele está parecendo uma aranha pisada. Não é verdade? Mas, enfim, ele continua aqui na produtora, a gente deixa ele à amostra, para a gente lembrar de que o drone parece um brinquedo, mas não é. Exige muito treino e muita segurança para pilotar. Uma pergunta muito comum das pessoas que pensam em comprar o drone pela primeira vez é vale a pena comprar no Brasil? Eu passei por três situações. O primeiro drone, eu comprei nos Estados Unidos. O segundo drone, o Phantom 2, eu comprei no Paraguai. E o terceiro, o Spyro, eu comprei aqui no Brasil. Nas três situações, eu tive algumas coisas peculiares. Quando eu comprei nos Estados Unidos, eu tive um probleminha com o drone, e eu não tinha com quem solucionar. Eu tinha que achar na internet, visto que eu sou um cinegrafista que aprendia a pilotar drone. Eu não sou um piloto de aeromodelo. Na segunda situação, quando eu comprei no Paraguai, tem aquela coisa de tu comprar sem nota, de tu ter que esperar o produto chegado, pagar uma porcentagem a mais para a pessoa que vai trazer para você. Ou se você tentar passar numa fronteira sem legalizar o drone, você também vai ter uma série de problemas. Então, a terceira vez, eu resolvi comprar no Brasil. E com isso, eu ganhei uma nota fiscal, que é muito importante, uma assistência técnica e uma garantia. Então, quando tem um problema, se eu tiver alguma coisa para solucionar, eu já tenho uma pessoa que eu posso conversar cara a cara. E uma outra coisa muito importante a ser dita, é que logo vai ser criada uma legislação sobre a utilização dos drones aqui no Brasil. Então, você ter uma nota fiscal vai ser muito útil para você, para regulamentar o seu aparelho, e para você também poder fazer curso e se aprimorar na utilização desses equipamentos. Eu queria agradecer ao pessoal da Drones Brasil pela parceria. Se você está pensando em comprar o seu primeiro drone, seja para lazer ou fins comerciais, e se aventurar nesse mundo do audiovisual e das filmagens aéreas, não deixe de consultar eles. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você vai ser super bem atendido e os produtos são de primeira. E fiquem ligados, porque no próximo episódio vamos para a prática, com dicas para o seu primeiro voo com drone. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Dê o seu joinha no vídeo. E muito obrigado, galera. Até o próximo.